Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do SPR TV. Eu sou Ana Paula Alves Fonseca, eu sou neuroradiologista e hoje eu estou aqui com a doutora Ana Filippa. Seja bem-vinda, Ana. A Ana Filippa veio de Portugal para a JPR. A Ana Filippa é neuroradiologista no Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, em Porto. E hoje ela vai compartilhar aqui com a gente um pouco da sua experiência nas malformações corticais. E seja muito bem-vinda, nós teremos uma aula com ela agora e depois nós seguimos com um debate, com algumas perguntas. Muito boa tarde a todos. Vamos então continuar a falar sobre as malformações do desenvolvimento cortical. Ontem fiz uma apresentação aqui no Congresso com o mesmo tema e, portanto, vamos complementar essa apresentação aqui com alguns aspectos que não puderam ser abordados por uma questão de tempo. Então, eu não tenho conflitos de interesse e este vai ser o nosso sumário. Portanto, uma breve introdução e uma avaliação da técnica de imagem na avaliação das malformações do desenvolvimento cortical. Os problemas e os desafios da classificação atual. Uma breve revisão dos subtipos das malformações do desenvolvimento cortical e alguns diagnósticos diferenciais. Começando aqui pela introdução, as malformações do desenvolvimento cortical apresentam-se na grande maior parte das vezes com epilepsia e na idade pediátrica que é muitas vezes refratária. Por sua vez, a epilepsia na idade refratária tem especificidades em relação à dos adultos porque a semiologia das crises é muitas vezes difícil de determinar. A possibilidade de elas serem determinadas por malformações do desenvolvimento cortical é muito mais alta do que nos adultos. A zona epileptogénica tende a ser extratemporal e, por sua vez, o cérebro tem uma maior plasticidade o que influencia as manifestações e também o prognóstico. Por sua vez, a epilepsia refratária, muitas das vezes associada às malformações do desenvolvimento cortical tende a causar alterações cognitivas e intelectuais e que afetam o desenvolvimento pediátrico. Os objetivos de um neuroradiologista na avaliação de uma criança que tem epilepsia refratária e que já sabemos que está muito associada às malformações do desenvolvimento cortical é não só detectar, localizar e classificar qualquer alteração morfológica que possa encontrar como, para além disso, sugerir o diagnóstico mais provável incluindo correlações genótipo-fenótipo, sempre que possível ajudar a selecionar os candidatos à cirurgia da epilepsia a planear o procedimento e também a fazer as avaliações imagológicas pós-cirúrgicas. A Santíssima Trindade da avaliação por imagem da epilepsia pediátrica foca-se nestes três componentes que nenhum pode ser descurado nomeadamente a presença de uma avaliação por neuroimagem de elevadíssima qualidade ter um neuroradiologista pediátrico dedicado à avaliação destas alterações que, por sua vez, é uma ponte com encontros multidisciplinares da área e também de um exame de imagem que é efetuado no timing certo no timing necessário para aumentar a probabilidade de detectar uma lesão. Isto porquê? Porque a taxa de detecção de uma lesão depende não só da causa subjacente mas destes três fatores e pode variar entre até 50% dos casos ser uma ressonância negativa. Então, em termos da qualidade da imagem, um princípio geral é a necessidade de se utilizar a melhor ressonância, aquela que tem o campo magnético mais alto da instituição em que os exames são efetuados e, de preferência, usar coils, o melhor coil possível. Usar protocolos com multiplanares, multissequências, incluindo sequências volumétricas, isotrópicas e, de preferência, fazer reconstruções de superfície e também curvilíneas. É muito importante adaptar os protocolos e os parâmetros da imagem à idade do paciente e aqui uma questão em relação aos métodos de pós-processamento automatizados ou quantitativos que cada vez mais têm o seu lugar na imagem da epilepsia. A mensagem mais importante é que um estudo de neuroimagem de rotina não serve para este propósito. Aqui temos um caso de uma ressonância feita numa criança que tem epilepsia refratária. Inicialmente num aparelho de um Tesla e meio, usando uma sequência 2D flare, em que foi relatado como uma ressonância negativa e depois o exame foi repetido um ano depois por persistência da sintomatologia, já num equipamento 3 Tesla e usando uma sequência flare 3D. E o que nós podemos ver é que conseguimos detectar numa localização onde previamente tal não era possível este sinal transmante e com este hipersinal ao longo, desde a superfície cortical, projetando-se para a superfície ependimária e que é muito sugestivo de uma displasia focal-cortical do fundo do sulco. Portanto, sempre que uma primeira ressonância é negativa, se não foi feita com a técnica adequada, deve ser repetida. Não se deve fechar o caso até se encontrar a lesão estrutural. Em termos de protocolos de imagem, poucos papers se atravessam a sugerir um protocolo fixo, mas há este 2019 que é o Harness Protocol, que vem do Harmonized Neuroimaging of Epilepsia Structural Sequences, e foi uma task force que se formou da Liga Internacional contra a Epilepsia para definir um protocolo, e eles sugeriram então estas três sequências como mínimo, mas eles apostam muito nas sequências 3D, eu tenho um 3D Gradiente Eco, o flare 3D, em caso de crianças acima de 2 anos, com o Turbo Spineco, mas tem que ser 1x1x1 milímetros, portanto isotrópico e sem gap. E também um coronal T2D, com esta qualidade. Isto porque é um protocolo que pode ser aplicado em ressonâncias de 1 Tesla e 1,5 ou 3 Tesla, isto para ter em conta a diferente distribuição dos equipamentos magnéticos no mundo, portanto há países que não têm aparelhos 3 Tesla, pode ser aplicado em crianças e em adultos, não está dependente do operador para as angulações, aumenta o sinal e o ruído e o contraste de tecido, e portanto é um protocolo que foi sugerido e que eu vos aconselho. Por outro lado, há novas sequências que têm sido referenciadas nos últimos anos, nomeadamente esta 3D Edge, eu não vou entrar em conceitos físicos, mas o que permite esta sequência é que a interface cortico-subcritical surja como uma linha hipointensa bem delimitada, e aqui nesta localização consegue-se perceber o seu espeçamento em relação ao restante córtex, o que permite identificar aqui associado ao blurring cortico-subcritical a presença de uma displasia focal-critical. Esta sequência também pode ser utilizada em aparelhos 1,5 Tesla e portanto é um bom complemento ao protocolo sempre que possível. Em termos de ressonância fetal, porque as malformações de avouamento cortical também podem ser detectadas no período neonato e neutro. Foi também descrita recentemente o flare em ressonância fetal, e esta sequência permite visualizar melhor a subplaca, como esta linha hipointensa ao longo de todos os hemisférios cerebrais, e esta, portanto, detectando melhor a laminação, e qualquer alteração a esta normal laminação é suspeita de uma malformação do desenvolvimento cortical, e é uma sequência que deve ser utilizada como sempre que possível, principalmente quando há essa suspeita. Uma palavra também para o set Tesla, ou seja, ultra high field MRI, cada vez mais é uma realidade em alguns países, e portanto, sem dúvida que a detecção de lesões epileptogénicas vai passar cada vez mais pela utilização destes aparelhos, sempre que previamente não se tenha encontrado o foco morfológico. E aqui vê-se neste set Tesla, em polimicrogiria, a presença de estruturas venosas anómalas nos sucos adjacentes ao córtex polimicrogirico, e também encontra-se uma linha hipointensa ondulante, uma vez mais entre a interface cortico-subcortical, ajudando a delimitar, melhor delimitar a extensão da polimicrogiria, até muitas vezes considerada só unilateral, e passa a definir-se como bilateral. Um terceiro aspecto é o timing em que é feito o exame. É muito importante saber com que idade é que criança fez o exame, e isto porque durante os primeiros dois anos de vida, claro que depois este processo também começa inútil e se estende posteriormente, mas de uma forma clássica consideras que nos primeiros dois anos de vida há a evolução do processo de mielinização, quer em T1, quer em T2, primeiro em T1, finalizando mais ou menos a um ano de vida, o T2 prolonga-se até aos dois anos, com três padrões bem descritos, o padrão infantil até cerca dos seis meses, depois passa o padrão iso-intenso, de seis meses, um ano até um ano e meio, e depois finalmente, depois disso, o padrão do adulto. E, portanto, durante a fase iso-intensa, entre seis meses e um ano e meio, é de evitar fazer um exame, e se ele é feito, e se a ressonância negativa deve ser repetida posteriormente, porque é a fase iso-intensa, em que a diferenciação entre a substância branca e cinzenta é menor, e, portanto, limita a avaliação de uma possível alteração estrutural. Não esquecer que a mielinização progride com estes sentidos, de baixo para cima, de posterior para anterior, e do centro para a periferia, pelo que as últimas regiões a mielinizar, é o córtex frontal e temporal anterior. Cá está, não evitar que a imagem seja feita neste período temporal. Aqui há um exemplo, uma criança de nove meses, que fez este exame num Tesla e meia, portanto, ele estava na fase do padrão iso-intenso da mielinização, e com uma vista rápida, qualitativa, penso que praticamente poder-se-ia considerar uma ressonância normal, mas, vendo a mesma criança, um exame que ela efetuou com um mês de vida, vejam como este tuber aqui era tão bem visível e praticamente deixa-se de ver na fase iso-intensa. Portanto, tentem fazer a avaliação por imagem o mais rapidamente possível, ela sim que é uma suspeita de malformação do desenvolvimento cortical ou crises epiléticas numa criança, porque aumenta a taxa de detecção. Isto para mostrar que algumas lesões aparecem ou desaparecem, entre aspas, claro, consoante o processo de mielinização. Elas estão lá, nós é que vemos-las de uma maneira menos eficaz. Um outro aspecto tem a ver com o fator humano, mas a neurocadiologia ainda é bastante dependente de ter pessoas treinadas, experientes a interpretar as imagens e que sabem qual é o padrão normal para cada faixa etária. É importante ver as imagens com calma, com muita atenção, e isto é um investimento de tempo, algo que escasseia no dia de hoje. Mas dicas, práticas, é olhar sempre as imagens de alta resolução no plano em que foram adquiridas, avaliar as imagens nos três planos ortogonais para confirmar as anomalias, ajustar a janela, fazer um contraste, às vezes também ajuda a encontrar as diferenças subtis que nós estamos à procura, principalmente em displasias focais corticais. E muito importante a pessoa estar ciente e fazer a correlação clínica e com as alterações no EEG. Isso ajuda muito a tentar focar a atenção na zona mais provável de haver uma alteração estrutural. E aqui uma questionando os benefícios no eventual processo de análise das imagens duplo, uma revisão dupla das imagens para garantir que o estudo não é relatado como negativo, existindo uma lesão. A importância também de não se trabalhar sozinho, de ser uma parte ativa nas reuniões multidisciplinares, estar sozinho na sala de relatórios, principalmente nas epilepsias refratárias, não traz benefício aos doentes. É importante fazer parte e correlacionar com todos os dados disponíveis e se for necessário, como uma vez mais, repetir a ressonância num timing apropriado ou com a melhor técnica, ou pensar em técnicas de monitorização, peço desculpa, invasivas ou estudos complementares funcionais. Em relação à classificação das malformações de desenvolvimento cortical e os seus desafios atuais, como eu referi previamente, a classificação atual das malformações de desenvolvimento cortical mantém o conceito clássico de dividir estas malformações de acordo com o estadio da corticogénesis, que foi predominantemente afetado. Contudo, isto é uma classificação errónica no sentido em que os três estadios não são estancos, eles são um contínuo, eles sobrepõem-se ao longo do tempo e, acima de tudo, são interdependentes, do modo que alterações no referido estadio se repercutem nos restantes. E, nesse sentido, é artificial separá-los. O exemplo clássico que nos vem desafiar a nossa classificação é o das recentemente descritas tubulinopatias, uma vez que este grupo de doenças causadas por mutações nos genes da tubulina pode estar associada a todas as malformações do desenvolvimento cortical e, para além de outras alterações específicas, nomeadamente alterações nos gangos da base, no tronco cerebral e nas estruturas da linha média e, portanto, isto segue aqui em exemplos práticos de algumas imagens, esta assimetria de volume no tronco mais hipertrofiado num dos lados, pode ser de forma homónima ou heterónima. Aqui também os gangos da base hipertrofiados, confusão, isso com uma ausência do braço anterior da cápsula interna, um desmorfismo do sistema ventricular e depois esta digeria e, portanto, futuramente as malformações do desenvolvimento cortical vão ser classificadas de acordo com a via molecular, com o gene que está afetado e não com o estadio da corticogênese. Aqui uma pequena revisão sobre as malformações do desenvolvimento cortical em si, eu falei extensamente sobre isto ontem, mas para recordar, a microcefalia, o espectro do hipercrescimento cerebral, a lisencefalia, a heterotopia da substância cinzenta, o cobblestone, a polimicrogiria, a esquizencefalia e a digiria, que são estes sucos anómalos. O que é que é importante? Bem, na microcefalia e no espectro do hipercrescimento cerebral é uma questão de tamanho, como comparar, avaliar o perímetro cefálico, ver se está aumentado ou diminuído e avaliar a simetria dos hemisférios cerebrais e assim determinar se existe hipercrescimento total ou parcial ou ao invés, um cérebro mais pequeno do que o esperado para a idade e o sexo do paciente. No que diz respeito às outras malformações de envolvimento cortical, existe este quadro aqui de sistematização que aconselho estar como material suplementar neste paper da Brain publicado em 2020 que diz referência então a estas definições das malformações de envolvimento cortical. O neuroradiologista deve sempre olhar para a espessura cortical, para o padrão de sulcação e geração, como é que está a interface entre o córtex e a região subcortical, qual é o aspecto da superfície cortical interna, qual é o sinal do córtex e como é que está a substância branca justa cortical e consoante as alterações que estão aqui assim se vai classificar a malformação do desenvolvimento cortical. Uma pequena palavra para desplazir focais corticais tipo 2B e os tubers da esclerose subrosa, eles são uma e uma mesma coisa. Anatomopatologicamente caracterizam-se pela presença de células em balão e portanto simplesmente na esclerose tuberosa normalmente eles são múltiplos o que nos ajuda a distinguir da desplazia focal cortical tipo 2B e normalmente nós vemos associados os outros estigmata da esclerose tuberosa nomeadamente os nóbulos subependimários, os quistos da substância branca ou o cega aqui na região do foramen de monro. A diferença é se a mutação é somática ou é germinal. Neste caso existe o inverso também é possível pode haver uma mutação germinal em que num gene TSC1 como é neste caso e apenas existir um tuber e se somam as antigas forma frúst da esclerose tuberosa. Como em tudo as malformações de desenvolvimento cortical devem ser vistas de uma forma ampla deve-se ter em conta que é muito frequente estarem presentes de forma múltipla como nesta doente que tem polimicrogiria frontal predominio frontal à direita tem a genesia total do corpo caloso conquistos da linha média tem também a presença estes heterotopia nodular periventricular e ainda estas quistos dos plexos escuroideus e com avaliação sendo que são doentes do sexo feminino em todos os casos e têm lacunas coreorretinianas o neuroradiologista deve fazer o gestalte conseguir reunir toda essa informação e sugerir o síndrome subjacente neste caso o síndrome da ICARDI que tem esta tria de espasmos infantis a genesia do corpo caloso e lacunas coreorretinianas não vale a pena pedir o gene porque não tem causa genética conhecida e portanto é o neuroradiologista que deve ajudar nesse diagnóstico eles têm os tais clistos dos plexicuroideus e muitas vezes até têm os papilomas do plexicuroideus é um dos riscos associados e também podem ter alterações para além das lacunas podem ter outras alterações oftalmológicas uma última palavra sobre os potenciais diagnósticos diferenciais de uma formação de desenvolvimento cortical não costuma ser muito problemática vou deixar aqui alterações grosseiras não é que não são muito finos estas diferenças mas neste caso há uma alteração da sulcação e da giração na região temporal esquerda como vocês veem aqui mas notem que há uma alteração de sinal associada com um hipersinal em flare e ao mesmo tempo um alargamento dos sucos corticais adjacentes esta criança normalmente também tem epilepsia refratária mas isto é uma lesão encefaloclástica e havia uma história de sepsis neonatal e está associada com isso neste caso não confundir com uma fenda esquizencefálica aqui a diferença é que está delimitada esta alteração esta fenda o quisto por encefálico está delimitado por substância branca e não por substância cinzenta anómala como é o caso das fendas esquizencefálicas de lábio aberto aqui esta alteração de sinal na substância branca ajuda-nos a fazer essa distinção assim como sequências 3D de elevada resolução para então identificarmos qual é o componente que delineia a fenda e claro que a presença de septo pelúcido também ajuda porque normalmente nas fendas esquizencefálicas é comum estar ausente no conceito da displasia cetoótica pelúcia e por fim também doentes que se apresentam com crises convulsivas refratárias geralmente na idade pediátrica é o que nós chamamos de elegiria são estes giros corticais que têm este aspecto em cogumelo isto por uma lesão geralmente no período neonatal em que há um insulto que afeta predominantemente o fundo do giro e este tem uma afetação muito mais predominante do que o topo e deste aspecto em cogumelo normalmente é por hipoglicémia ou encefalopatia hipoxicosquémica neonatal e portanto não é uma malformação do desenvolvimento cortical embora a geração e socação também fiquem afetados e que este reparem neste foco de hipersinal linear aqui na substância branca subjacente que também ajuda a classificar esta alteração como um insulto que não pertence ao espectro das malformações do desenvolvimento cortical foi isto que eu pensei trazer hoje agradeço a atenção e podemos passar à parte seguinte Olá a todos então estamos de volta aqui para o debate muito obrigada pela apresentação foi excelente Ana muito esclarecedora muito prática também eu acho que complementou bastante sua aula também aqui na JPR ontem achei muito bom parabéns muito obrigada e aí agora falando um pouco da sua experiência de uma forma mais pessoal mesmo de como você faz no porto a primeira pergunta é em relação ao protocolo qual protocolo você utiliza e eu queria saber se você inclui também estudos perfusionais como a SL nesses protocolos muito boa tarde novamente muito obrigada pelo convite portanto as malformações de desenvolvimento cortical e a epilepsia refratária em geral exige realmente uma equipa dedicada e um esforço entre os técnicos também para a técnica ser otimizada e os neuroradiologistas responsáveis o ideal é usar a 3 Tesla como se estiver disponível e depois utilizar a sequência de T1 3D isotrópica um por um por um não sem gap é muito muito importante para depois fazer as reconstruções de superfície as reconstruções multiplanares e mesmo as reconstruções de um milímetro não fazer reconstruções de três milímetros e na dúvida olhar sempre para as imagens de adquisição que são sempre as imagens mais fidedignas evitar o movimento portanto é aquele tipo de exames que a anestesia também tem que colaborar para ter o melhor para garantir que a imobilização total da criança as sequências devem ser repetidas se não tiverem a qualidade certa e quando há suspeito de uma malformação do desenvolvimento critical até podemos iniciar com o feed and rep se for um bebê muito pequeno mas se for negativo deve avançar para a anestesia para conseguirmos ter então as imagens com a melhor qualidade possível além do T1 3D como eu estava a dizer o flare 3D vale a pena investir num bom flare 3D há quem faça flare 2D em diferentes planos mas eu acho que o flare 3D tem uma vantagem muito grande depois fazer quando é que não tem vantagem em crianças até dois anos de idade o flare não deve ser feito não acrescenta informação acrescenta para outras coisas mais coleções extraxiais etc mas para avaliação do parenquima não nesse caso deve-se usar os T2 nos três planos em substituto do flare enquanto que no adulto normalmente em crianças mais velhas acima dos dois anos o coronal T2 como eu referi ali no protocolo ARNES não tem sequências de suscetibilidade magnética ou T2 mas eu acho considero úteis também nós fazemos sempre principalmente na idade pediátrica por calcificações às vezes susveber contraste pode ser muito importante principalmente na idade pediátrica dependendo do que nós estamos à espera às vezes injetamos não é de rotina mas deve-se ter em conta dependendo do conjunto dos achados não por vezes há exames que têm que passar a essa etapa fazemos sempre portanto T1 3D flare 3D o coronal T2 o flare é substituído pelos três planos em crianças com menos de dois anos fazemos sempre uma sequência de suscetibilidade magnética eu faço sempre a difusão acho que um minuto de máquina e o que pode dar sinceramente acho bastante útil principalmente na fetal mas pronto também vamos falar um bocadinho sobre isso nós não fazemos ASL por rotina embora este estudo de perfusão na criança é o mais indicado porque não envolve a injeção de contraste é inocuo pode ser repetido às vezes que for e há alguns estudos que indicam que nos primeiros se for efetuado principalmente numa fase pós-hectal precoce uma alteração da perfusão principalmente se for hipoperfusão se correlaciona com a zona epileptogénica mas por sistema nós não fazemos mas lá está pode-se sempre adaptar consoante a situação específica em relação a criança mas essencialmente é isto queria acrescentar a suscetibilidade magnética e o contraste dependendo daquilo que estamos à procura na displasia nas malformações até pode elas normalmente não realçam mas em outros diagnósticos diferenciais de epilepsia refratária pode ajudar é nesse sentido que eu referi acho que o nosso protocolo aqui é bem semelhante também colocando aí meu ponto e também não fazemos ASL ainda mas estava conversando com alguns colegas a gente tem pensado em iniciar planos para o futuro ah o EDGE falaste tu é do EDGE pode falar um pouquinho se você tem experiência o Dr. Middlebrutz acho que é da clínica MAI ele publicou este paper e nós pedimos à nossa técnica de ressonância e para o apoio da máquina para nos otimizar a técnica e já conseguimos fazer e é para um e-mail o Tesla também também dá para um Tesla e-mail é interessante isso pode ser aplicado quer entre as Tesla quer num Tesla e-mail e realmente é uma mais-valia eu não diria que nós não fazemos em todos os exames mas se for um exame negativo com uma totalmente negativa em que a suspeita é muito forte e nos aponta realmente para uma epilepsia focal e temos indicação da zona acho que pode acrescentar principalmente quando a suspeita é muito grande de displasia focal cortical e não é muito difícil de instalar num equipamento portanto acho que é algo a considerar claro nos casos refratários e com uma primeira ressonância negativa ou em que o neuroradiologista à medida que vai vendo o estudo vê que é tudo negativo acho que vale a pena acrescentar essa sequência se tiver o tempo de máquina disponível acho que sim é bem interessante uma mais-valia e você deu algumas dicas também em relação à idade tanto numa ressonância fetal aí você falou daqueles períodos até seis meses entre seis meses um ano e depois de um ano dois anos a criança portanto o feto é diferente de um bebê de um recém-nascido e um recém-nascido é diferente de uma criança e de um adolescente portanto aqui temos o fator crescimento e desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central e também de aumento das dimensões das próprias estruturas cerebrais que vão interferir com a nossa avaliação e é importante ter em conta isso portanto numa ressonância fetal é importante como nós sabemos uma ressonância fetal feita às 19 semanas praticamente não temos fluxos nem giros é normal portanto não se pode avaliar uma ressonância fetal sem saber a idade gestacional porque até isso vai influenciar se é uma ressonância fetal normal ou não portanto sempre esta noção de comparar com o normal quer para a idade gestacional quer depois para a idade posterior em relação aos fetais em si nós fazemos sempre os três planos T2 garantir que o melhor possível repetimos várias vezes até ter três planos T2 bons fazemos sempre o T1 em vários planos fazemos o T2 astrisco a difusão é excelente principalmente para malformações e desenvolvimento cortical porque permite ver a laminação do córtex essa estrutura em camadas que é o que é suposto ver e quando está alterada é muito suspeito que há uma alteração no normal desenvolvimento do córtex que é este aspecto de laminação que o tal flare que foi descrito recentemente e que também é fácil de aplicar nós conseguimos pôr os nossos técnicos a otimizar a sequência também permite vir essa laminação ou permitir identificar melhor a subplaca e portanto isso é um meio quando a suspeita é elevada ou sempre que há alguma assimeteria deve-se sempre que possível fazer essa sequência o outro aspecto que eu tinha referido é dependendo se há a possibilidade ou não e até que idade é que isso é possível da interrupção da voluntária da gravidez por motivos médicos é importante ter este timing o que nós fazemos é normalmente entre as 20 e as 22 em Portugal é possível interromper por motivos médicos até às 24 semanas e sempre que há alguma dúvida nós repetimos até o máximo de limite possível porque a própria para tentar perceber a evolução temporal da suspeita se realmente se confirma essa malformação do desenvolvimento cortical tanto porque há um não desenvolvimento dos sucos na idade em que deveriam surgir quer pelo oposto porque há desenvolvimento de sucos numa idade gestacional em que não é suposto eles existirem o que nos aponta até mais para uma polimicrogiria sempre a assimetria esquerda e direita sabendo que há alguma variabilidade normal fisiológica mas uma franca assimetria já também nos aponta para uma malformação do desenvolvimento cortical também a existência de outras malformações concomitantes porque como eu disse elas não são estanques elas interrelacionam-se e portanto a presença de uma malformação em si já nos deve chamar a atenção para uma análise mais detalhada do resto das estruturas cerebrais e extra cerebrais que muitas vezes a dica também está fora do sistema nervoso central principalmente neste conceito dos síndromes genéticos sistémicos o que é que nós fazemos mais em fetal também fazemos o T2 3D para além dos três planos porque podemos reconstruir de forma mais fina em todos os planos e por exemplo umas heterotopia heterotopia periventricular uns sucos porque às vezes como os 2D lá está pelo movimento do bebê às vezes não conseguem ficar em planos ortogonais perfeitos e esta sequência T2 3D ajuda-nos a podemos fazer isso reconstruindo e permite essas assimetrias ficarem mais mais claras e fazemos sempre também essa ótimo e para finalizar Ana você falou um pouco assim das dificuldades desse diagnóstico tanto para malformações mas para outras causas de epilepsia que ainda temos muitos exames dados como normais muitas vezes porque são normais mesmo muitas vezes porque é subdiagnosticado eu acho que tanto a experiência do neuroradiologista mas também uma equipe multidisciplinar geralmente são fatores que contribuem muito para elevar esse número de detecção e eu queria saber só para fechar da sua rotina mesmo se você os dados de eletroencefalograma os dados genéticos dados clínicos também se isso geralmente na sua rotina é algo disponível e se você e a sua equipe tem um grupo que tem dupla assinatura em exames tudo que aumenta essa detecção na sua opinião é essencial uma equipa dedicada e que trabalha de forma multidisciplinar em toda a medicina mas há áreas que então é preponderante e esta é uma delas portanto nós temos acesso à informação toda através do sistema digital que nós podemos ter acesso de cada doente a toda a informação clínica não sei se vocês têm também esse sistema nos hospitais sim mas fazemos muito ambulatório também e é mais difícil os serviços ambulatoriais nós fazemos o trabalho principalmente este tipo de casos para ser refratário em Portugal são praticamente todos vistos nos hospitais centrais normalmente onde há cirurgia de epilepsia e nesse nós compilamos toda a informação que está disponível muitas vezes já tem uma ressonância de fora feita é revista pela neuroradiologia para garantir que a qualidade é se não está a qualidade boa e se não se encontra tem que se repetir isto tem que se desdramatizar este tema tudo bem que é uma anestesia mas se não for possível se não tem qualidade certa penso que os benefícios de uma cirurgia de epilepsia em idade precoce são maiores do que o risco de repetir um exame de uma nova anestesia portanto tem que ser revisto tudo a equipa multidisciplinar tem acesso concentram-se os exames todos no mesmo neuroradiologista que tem uma relação preferencial com os clínicos que vai à reunião mostra onde está a suspeita e portanto isso aumenta a taxa de detecção enormemente nós não fazemos dupla leitura fazemos o vulgar tenho esta dúvida o que é que tu achas mas é uma pergunta pessoal nossa de abordar os colegas a pedir esse reforço e uma segunda opinião mas não é feito de forma sistematizada em termos de limitação de recursos no nosso caso acho que essencialmente é esse o problema mas seria o ideal e só mais uma palavra para falar das técnicas de detecção automáticas que eu acho que vieram estão em desenvolvimento e que há onde chegar de entrar principalmente para as desplazias focais corticais em que praticamente de forma automática há um primeiro screen do exame para tentar perceber se onde está a desplazia focais cortical por alterações da espessura cortical do sinal da textura há vários fatores que podem entrar e devemos abraçar isso e conjuntamente com a nossa experiência continuar a ver uma pessoa dedicada que acho que são técnicas que nós devemos abraçar e incorporar no nosso dia a dia sempre que possível sem dúvidas e eu acho que é isso mesmo eu te agradeço mais uma vez pela participação foi excelente muito obrigada por sua vinda a JPR e também a participação aqui nesse bloco e quem tiver alguma dúvida aí a Ana está aqui até domingo na JPR conosco então fiquem à vontade e é isso muito obrigada a todos e boa tarde tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti